Música Salve rapaziada, bom dia Domingão, acordei cedo Pra fazer esse vídeo pra vocês Tava sumido, tava sumido Fazer dias, 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 mais de semana Sem fazer vídeo Galera, eu tô fazendo esse vídeo Pra convidar todos vocês Pra um encontro que vai ter Florane, dia 25 Vou deixar com vocês aqui É o encontro que vocês querem? Então toma Música 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 Esse encontro vai ser Som, tune, moto, carro rebaixado 2 mil reais em prêmio Pra galera do Moto Estilo Prêmio, troféu, até o quinto lugar Meu padrão, vamos descer pra lá Sábado da noite eu já tô por lá Corrando junto com o parceiro Gaspar A cidade tá em festa A gente vai Vai dar um rolê lá no sábado da noite Tentar dar uma volta pro Ternet Larentino Conhecer tudo No domingo a gente vai cair pra dentro de cor Vou fazer uns vídeos top pra vocês Espero que fossem ótimos Perdoei por ter passado esse dia todos sem fazer vídeo É porque é assim Compensar muita coisa Os caras tem que ter paciência Tô enjeitando minha popzinha aqui Entrada de cabide na estranha lá Não sei se eu trago alguma coisa Vamos embora Tô contando com o apoio de vocês Vamos se juntar todo mundo Cidade de Florane, região Vamos cair pra dentro Cai fogo, uma galera de lá Gardinho A gente vai marcar presença Galera do Williams Daqui de jardim Grau de voo Vai tudo Sábado vai um bocado comigo Jumbo vai descer mais um Timbalco dos Batistas Jukuru Tu Patu Engenheiro do Porto Patu Opanel Meu parceiro Ciro Chandler Não sei se vai dar pra ele ir Mas o convite tá feito Galera vai ser show O lugar vai ser foco Florane Dia 25 vai tremer Galera E aí vamos Esses dias aí Vem acontecendo muita coisa Basta umas coisas ruins Como acordar As coisas boas E a gente vai levando Do jeito que a vida quer A gente vai levando É Mudei um pouco minha moto Pra Ver se não fico tão Pra trás do moto estilos E aí tô ajeitando Devagarzinho De jeito que Deus quer Só bem agradecer Cada um que apoiou É Tanto com a palavra De conforto Com Como é que eu posso dizer A pessoa que deu Deu um empurrão A pessoa que Me deu uma festa Tudo Tenho a que agradecer A galera que tá comigo Todo dia Todo dia eu agradeço Deus Família e amigos Que eu tenho Agradeço por mais um dia Sempre que eu acordo Agradeço por mais um dia E aí vamos Vamos ter cuidado Vamos botar a cabeça Do mesmo lugar E vamos embora Porque dia 25 que tá aí Eu quero chegar lá em Queiro E galera Tô Mandei fazer minha camisa Do canal Volca É Vamos ajudar o canalzinho aí Você que Não foi inscrito ainda Se inscreve Compartilhe os meus vídeos Deixa seu like lá Pra ajudar a gente Que é muito importante E Outra coisa Que eu tô feliz E satisfeito Esse encontro Dois parceiros meus Não tá lá Que é Ali no grau O bichão lá Do valor Do valor Do valor E no tal Eu tô feliz Que é o tal Galera Eu dou esse cara Que eu me espelho muito Porque eu vejo esse vídeo Eu tiro muita ideia por eles Agora eu dou o valor Top Top Então os caras são top Entendeu Só tenho a agradecer a Deus Por tudo Tudo que eu tenho E vamos embora Por dia esse encontro São dia 25 Bola pra frente Depois do dia 25 A agência tá cheia Viu Final de ano E com o mês Vamos lá